Olha, pra receber o título de pior diretor de cinema de todos os tempos, tem que se esforçar muito, mas muito, pra ser ruim. E olha que a gente tá falando de um nome que já dirigiu mais de 50 produções hollywoodianas, sendo aí 98, 99% delas verdadeiras bombas, no pior sentido da palavra. Mas é uma história envolvendo esse nome aqui, muito mais interessante do que aparenta ser. Então vamos falar hoje do pior diretor de todos os tempos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Então, afinal de contas, quem é o pior diretor de cinema de todos os tempos? Se eu faço essa pergunta pra vocês, talvez venha aí na cabeça o Will Boyle, que inclusive eu já falei aqui no canal, que já dirigiu vários filmes baseados em games. Tem gente que vai até pensar no Michael Bay, com a sua câmera frenética e as suas explosões exageradas. Tem gente que vai lembrar do Paul W.S. Anderson, que dirigiu aí a franquia Resident Evil e outras adaptações de games. Ou até mesmo o Tommy Wiseau, que dirigiu The Room, que é considerado por muitos o pior filme de todos os tempos. E ainda assim, é um cult, um trash, que muita gente aí, pra se divertir, assiste de vez em quando. Mas não, não é nenhum desses caras. Hoje a gente vai falar, vai contar a história aí do Alan Smithy. Você já ouviu falar nesse cara? Talvez não, mas você muito provavelmente já deve ter assistido alguma coisa dele por aí. Esse cara, como eu disse, já dirigiu aí mais de 50 produções, tendo começado aí essa empreitada como diretor lá em 1968. Então, tem bastante tempo. E antes da gente continuar, uma pausinha. E se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, arroba lucas.themaia, pra mais novidades aqui sobre o Refúgio CUT, sobre cinema em geral. E em 2019 vai rolar muita novidade lá no Instagram em relação a filmes, então fica ligado. Bem, então vamos falar do Alan Smithy. E a primeira coisa que você precisa saber e primordial sobre esse indivíduo é que ele não existe. Isso mesmo, ele não existe. Aí você fala, Lucas, você tá me fazendo de bobo, que história é essa? Calma, calma que eu vou explicar pra vocês. Ele existe na teoria, mas ele não é uma pessoa de carne e osso, não. O Alan Smithy, na verdade, é um pseudônimo, que vários diretores, quando tiveram problemas nas suas produções, diferenças criativas, já estavam ali esgotados, não queriam mais o seu nome envolvido com um determinado filme, eles pegavam e colocavam esse nome, Alan Smithy. E essa história começou lá no final dos anos 60, mais precisamente em 68. O diretor Robert Toten estava dirigindo um filme chamado Death of a Gunfighter, que viria a ser lançado em 69, veio aqui pro Brasil com os nomes como A Morte do Pistoleiro e Só Matando. Esse filme é estrelado pelo Richard Widmark. E o Richard, ele era também produtor do filme, ele teve várias diferenças criativas com o diretor, o Robert Toten. Eles acabaram brigando na metade do processo. E foi aí que a estrela, né, ao mandar chuva do filme Richard Widmark, demitiu o primeiro diretor e chamou o Dom Segal, o novo diretor, que ficou ali gravando só por cerca de 10 dias, só pra finalizar o filme ali mesmo. O que acontece é que nem o primeiro diretor e nem esse segundo gostaram do corte final, do produto final. E eles não queriam que o nome deles estivesse envolvido com esse filme aqui. Aí eles apelaram pra DGA, que é a Directors Guild of America, a Associação de Diretores de Cinema Hollywoodianos. E aí, como medida, essa associação criou o nome Alan Smith. Alan com E e Smith, como a gente conhece. S-M-I-T-H. O que acontece é que lançaram o filme, colocaram lá, dirigido por Alan Smith, só que pouco tempo depois eles tiveram que trocar esse nome, porque tinha pessoas com esse mesmo nome e sobrenome trabalhando nessa indústria cinematográfica. Então colocaram Alan Smith com dois S pra não ter erro. O mais engraçado é que esse filme lançado em 69, o Death of a Gunfighter, ele foi bem elogiado por vários críticos. Vários críticos gostaram do filme, elogiaram o diretor Alan Smith, falando que era um novo diretor, promissor, que o trabalho foi bem feito. Inclusive, o crítico norte-americano lendário e conhecido Roger Ebert, também elogiou o Alan Smith, falando que era um nome que ele não conhecia, mas que ele ia ficar de olho nele. A partir de 69, virou uma festa. Uma festa, entre aspas, né? Porque, levando aí pro lado negativo, sempre quando tinha desavença entre os diretores, produtores, roteiristas, os diretores não incluíam seus nomes e colocavam lá Alan Smith, Alan Smith. E aí, é óbvio que isso era um segredo de bastidor, por várias décadas o pessoal escondeu isso. Por muito tempo as pessoas não sabiam. E aí não só os diretores tinham direito de substituir o nome deles por Alan Smith, não. Como também produtores, roteiristas, diretores de séries de TV, de clipe de música, assistente de direção e até maquiadores pra você ver que esse Alan Smith já fez de um tudo na vida. E o mais curioso dessa história toda é que durante muito tempo essa história deu certo. As pessoas eram convencidas de que o Alan Smith era uma pessoa, era um diretor que gostava da sua privacidade, só que o cara foi perdendo a moral cada vez mais. Porque, com exceção ali do seu primeiro filme, que teve alguns elogios, de lá pra cá foi só bomba. Bomba atrás de bomba. Porque se chegar ao ponto de um diretor, produtor, roteirista, não querer ter o nome dele envolvido naquela obra, é porque a obra deve ser muito ruim mesmo. E tem muito nome famoso que usufruiu desse pseudônimo aí pra tirar o deles da reta. Como, por exemplo, em 1990, o famoso diretor e ator Dennis Hooper, que também estrelou nesse filme chamado Atraída pelo Perigo, que além dele também tinha no elenco a Jodie Foster, o Charlie Sheen. Mas aí, por conta de uma porrada de diferenças criativas, principalmente em termos de direção, edição, problemas de bastidores em geral, Dennis Hooper falou assim, ó galera, não quero que vocês coloquem o meu nome como diretor dessa jossa. Aí foram lá, invocaram o Alan Smith, colocaram, na época o pessoal acreditou, hoje em dia todo mundo sabe, quem dirigiu foi o Dennis Hooper mesmo. O diretor Sam Raimi, cineasta por trás da trilogia Evil Dead, da primeira trilogia de Homem-Aranha, também precisou do Alan Smith, mas como roteirista. Em 1992, foi lançado um filme chamado The Nut House. O Sam Raimi ajudou a escrever o roteiro juntamente com um monte de gente, só que o filme virou uma verdadeira bagunça. Inclusive, muitas ideias e elementos que o Sam Raimi tinha escrito originalmente foram jogadas no lixo, colocaram um monte de coisa nada a ver e o Sam Raimi falou, ó, tô fora. Aí entrou em cena quem? Nosso querido Alan Smith. E vários anos antes disso aí, mais exatamente em 1984, David Lynch, responsável por Eraserhead, Cidade dos Sonhos e muitos outros clássicos, também precisou do queridinho Alan, porque ele estava envolvido tanto na direção e no roteiro da adaptação cinematográfica de Duna, que é a adaptação de um romance de ficção científica muito famoso e cogitado. Então o David Lynch foi lá, trabalhou, fez o roteiro, só que aí começou, né? Começou a bombardear os executivos, produtores, pessoas de fora, colocaram outros roteiristas também. O corte final desagradou completamente o David Lynch. O filme ficou pastelão, não tinha muita coisa a ver com o romance original. Depois fizeram várias edições e cortes pra fazer um filme pra televisão dessa mesma obra. E o David Lynch foi lá, colocou o Alan Smith como diretor e como roteirista, que ele também foi responsável, ele colocou o nome Judas Booth, que aí o Judas é de Judas Iscariotes. Sabe aquele filme Pássaros, do Alfred Hitchcock, um clássico e tal? Ele ganhou uma continuação, em 1994, Pássaros 2. Aí você vê pelo pôster que o Alfred Hitchcock já estava lá, se remexendo no túmulo, porque o filme é uma porcaria, trash pra caramba. Um filme tão desnecessário e mal acabado que o próprio diretor Rick Rosatel pulou pra fora do barco. Vocês lembram daquela série bem antiga, Twilight Zone, Além da Imaginação? Pois é, essa série ganhou um filme que aí teve vários diretores importantíssimos, como Steven Spielberg, John Landis, que eram histórias, antologias diferentes no mesmo filme. Esse filme de 1983, ele teve um acidente gravíssimo que acabou ocasionando na morte de três pessoas, entre elas o ator Vic Moreau e duas crianças que estavam contracenando com ele depois da queda de um helicóptero. Foi uma bagunça só na época. Inclusive, investigaram durante vários anos quem seria o responsável por todo esse acidente, mas aí acabou que ninguém foi culpado pela história. E o assistente de direção do filme, que ajudou lá o Spielberg, o John Landis, a dirigir, o cara falou assim, ó, depois desse acidente aí, o negócio ficou feio e tal, me substitui lá nos créditos pelo Alan Smith, que eu não quero estar envolvido nesse projeto, não. Além disso, séries de TV também tiveram diretores que não quiseram seus nomes envolvidos, não. Por exemplo, a série do MacGyver, a antiga, em um dos episódios, o diretor não quis, colocou o Alan Smith. Até a série animada, Tiny Toon, vocês lembram dela? Também o Alan Smith dirigiu, né, entre aspas. Até clipes musicais famosos também, os diretores pularam fora, como aquele clipe I Will Always Love You, da Whitney Houston, do filme Guarda Costas. Se você for olhar ali, quem dirigiu foi o Alan Smith. Clipe da banda famosa, Faith No More, clipe da Jennifer Lopez, também foi dirigido pelo Alan Smith. Mas aí, em 1997, essa história do Alan Smith, esse segredo aí que a indústria cinematográfica, de certa forma, mantinha para os seus profissionais, foi oficialmente revelado. O embargo foi quebrado depois que o filme Hollywood, muito por trás das câmeras, foi lançado naquele ano. Na história, você tem um personagem chamado Alan Smith, que é um editor que vai tentar dirigir o seu primeiro filme. O lance é que esse filme está ficando tão ruim que o Alan Smith não quer que o filme saia e que envolva o nome dele. E ele não pode nem usar o pseudônimo Alan Smith, porque o nome dele é Alan Smith. E o mais engraçado dessa história toda não é o enredo do filme que aí revela, de certa forma, o segredo do Alan Smith não. É porque o diretor, o Arthur Heiler, viu que o próprio filme, o Hollywood, muito por trás das câmeras, estava ficando tão ruim, mas tão ruim que ele falou que não queria que o nome dele tivesse envolvido no projeto. Aí eles colocaram quem? Pois é, o próprio Alan Smith. E a partir daí, então, que era apenas uma teoria da conspiração, falando que o Alan Smith, na verdade, não existia, foi comprovado e aí pra usar em novos projetos foi bem mais complicado, até que três anos mais tarde, no ano de 2000, a Associação Directors Guild of America, responsável pela criação do mito Alan Smith lá na década de 60, também foi responsável pela aposentadoria dele nos anos 2000. Oficialmente, o nome não podia ser mais usado, mas aí filmes mais independentes, que não estavam vinculados com essa associação, continuaram usando Alan Smith como necessário, assim como derivações do seu nome como Alana Smith. E como foram mais de 50 filmes, ou melhor dizendo, mais de 50 bombas dirigidas por esse nome, além de dezenas de séries de TV e clipes musicais, se você tiver curiosidade, digita aí o nome do Alan Smith pra você ver a lista de filmes que esse nome já esteve envolvido. Agora, tirando o Alan Smith, que é um diretor fictício pra você. Qual é o pior diretor da história do cinema? E você já conhecia a história do Alan? Deixa aqui nos comentários. Espero também que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo. Clique no sininho pra receber todas as notificações do canal e deixe o seu like e indica pro pessoal aí assistir também. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.